Música Eu preciso achar um tempo Pra pensar sobre as coisas É melhor eu ler nas entrelinhas Caso eu precise Quando estiver mais velho Música Eu preciso escalar esta montanha Parece que o mundo está sobre os meus ombros Através das nuvens eu vejo o amor brilhar Me mantém aquecido enquanto a vida vai ficando mais fria Na minha vida Tem havido sofrimento e dor Eu não sei Se eu posso encarar isso de novo Eu não posso parar agora Fui longe demais Para mudar esta vida solitária Eu quero saber o que é o amor Eu quero que você me mostre Eu quero sentir o que é o amor Eu sei que você pode me mostrar Eu vou achar um tempo Um tempo para olhar a minha volta Eu não tenho nenhum lugar para me esconder Parece que o amor finalmente me encontrou Na minha vida Tem havido sofrimento e dor Eu não sei Se eu posso encarar isso de novo Eu não posso parar agora Eu já fui muito longe Para mudar esta minha vida solitária Eu quero saber o que é o amor Eu quero saber o que é o amor Eu quero que você me mostre Eu quero sentir o que é o amor Eu quero sentir o que é o amor Eu sei que você pode me mostrar Eu quero saber o que é o amor Eu quero que você me mostre Eu quero sentir o que é o amor Eu quero sentir o que é o amor Eu sei que você pode me mostrar Vamos falar de amor Eu quero saber o que é o amor O amor que você sente por dentro